Deixa eu ajeitar aqui... Galera, recentemente eu simplesmente resolvi botar nas minhas redes sociais pedindo pra vocês comentarem sobre opiniões polêmicas sobre a Marvel. E, mano, eu vou dizer pra vocês, polêmica é até um elogio, porque teve uma galera que botou umas coisas que são simplesmente absurdas e eu vim aqui responder cada uma dessas polêmicas. Cada uma não, mano, porque esse post viralizou e deu muita, muita coisa. Talvez eu faça até uma parte 2. Mas eu separei aqui pelo menos umas 40 pra responder, então, mano, o bagulho vai ser insano, velho. E pra você não perder esse tipo de post, porque eu vou fazer o outro agora da DC, me siga nas redes sociais, mano. Porque aí você vai comentar lá e tem a chance de aparecer aqui. Esse da Marvel vai ter que ter parte 2, porque faltou muita coisa. Então, vai lá, aproveita. Se ainda tá rolando esse post, vai lá dar seus comentários lá, porque pode aparecer no próximo vídeo. E pra você me ajudar, você já sabe, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like e me siga em todas as redes sociais, mano. Vambora aqui, porque tem muita, mas muita pergunta boa pra responder, mano. E a primeira pergunta, mano, veio aqui do EduVu5Pq. Não dá pra entender esses users que vocês usam, gente. Pelo amor de Deus. Far From Home só é uma má adaptação. Se fosse uma boa adaptação, iria ser um filme divertido e legal do Miranha. Mano, eu tendo a concordar com isso. Mas, tipo assim, algumas coisas nesse filme me incomodam mais do que ele apenas ser uma má adaptação. Por exemplo, as escolhas desse filme de ser tão dependente do Homem de Ferro. Mano, isso já aconteceu no primeiro filme. Ele teve um arco de evolução ali, o personagem. E aí, no segundo filme, parece que o arco de evolução do primeiro é jogado no lixo. Sendo que é uma continuação, mano. Não tem por que o personagem que evoluiu tanto naquelas duas primeiras horas do primeiro filme simplesmente desrevoluir, como diria o anime. Pra esse filme, mano, tem coisas que simplesmente não faz sentido, velho. Mas é um filme realmente que tem seus momentos. Por exemplo, as lutas contra o Mistério são bem da hora, mano. Aquela luta, principalmente, o Mistério joga o Peter numa ilusão. É muito boa aquela cena, mano. Isso é um fato. Vamos lá, então, pra próxima. Gustavo Medeiros Lima. Pisouro Azul é o Homem-Aranha, só que melhor. Nossa, mano. Essa daqui é daquelas que eu falei pra vocês que beiram o absurdo. Pisouro Azul é um personagem até legal, velho. Mas, porra, comparar com o Homem-Aranha só na inspiração, velho. Porque na qualidade não tem nem... Nem... Comparação. Papo reto. O Gamata B2705 mandou... Pantera Negra é um filme fraco e superestimado. Só o vilão que salva esse filme. Sério, mano? Sério? Pantera Negra é um dos melhores filmes de origens que eu já vi, mano. E eu não falo isso só pela questão da representatividade, que tem muita. E no meu caso específico, esse filme faz um carinho especial. Mas, mano, é um filmaço, mano. Não é só o vilão. É a origem, é a cultura, é os efeitos visuais, é Wakanda, é os atores. Tudo ali é muito bom, mano. Não só o vilão do Michael B. Jordan. Que também é excelente. Um dos melhores da Marvel. Mas não é só o vilão. Isso aí você tem que admitir, mano. Mano, eu acho que a galera foi um pouco injusta. E eu me incluo nessa galera que foi um pouco injusta com o She-Hulk. Eu reassisti She-Hulk recentemente. E, mano, é uma série muito despretensiosa e é uma série de humor. Se você não quiser levar ela tão a sério como o restante do MCU, você vai se divertir bastante. Ela tem seus momentos, ela tem cenas legais. E ela tem um dos melhores finais ou um dos mais corajosos dessas levas de séries aí da Marvel. Ela quebra a quarta parede de um jeito fascinante, mano. É uma das melhores quebras de quarta parede que eu já vi. E eu não tô zoando, mano. E quem conhece a personagem dos quadrinhos, mano, sabe que a pegada da série tá muito parecida com os quadrinhos, velho. O Cleitão Brabo comentou. O Hulk de Ultimato é muito melhor que o Hulk de Guerra Infinita. Mano, aqui você tem razão por um simples fato. Em Guerra Infinita não tem Hulk, velho. O Hulk que aparece em Guerra Infinita é só pra tomar soco do Thanos e mostrar que o Thanos era realmente um vilão muito forte. O Hulk de Guerra Infinita é ridículo, mano. É ridículo. E o de Ultimato é ruim. Irrita, sim. Mas no outro nem Hulk tem, então era impossível ser pior, né? O Elioli8946, Marvel dos quadrinhos é um bilhão de vezes melhor que o MCU. E o MCU teria, teria, seria melhor se não fosse a Disney. Vamos lá. Essa pergunta aqui é um pouco complexa. Mano, a Marvel dos quadrinhos é um bilhão de vezes melhor que o MCU. Um bilhão que eu botou aqui. Mano, a Marvel dos quadrinhos existe, porra, há 60 anos, mano. O MCU é jovem perto disso. O MCU não tem nem 20 anos ainda, tá ligado? Então, obviamente, nos quadrinhos tem liberdades criativas muito maiores que um filme, que o cinema, tá ligado? Então, ela pode ir por outros caminhos. E o MCU, até pouco tempo atrás, não tinha o acesso a todo o acervo da Marvel, por exemplo. Os quadrinhos tem, mano. Desde o início. Tem X-Men, tem Demolidor, tem Motoqueiro Fantasma. E o MCU só vai ter isso a partir de agora, mano. Entendeu? Também é a fonte de inspiração, mano. Não tem jeito. Talvez o MCU um dia até ultrapasse os quadrinhos. Eu não duvido que isso aconteça. Mas, no momento, não tem como, mano. Isso aí é um fato. Um bilhão de vezes eu não sei. Mas é melhor. Isso é fato. E a segunda pergunta é que o MCU seria melhor se não fosse a Disney. Vamos lá. O MCU só existe por causa da Disney, velho. A Marvel não conseguiria sustentar esse universo todo se não fosse a Disney. Então, não tem como falar que o MCU seria melhor sem a Disney. Porque, pro MCU existir, a Disney teve que comprar a Marvel. Entendeu? Não teria como viabilizar um Vingadores Ultimato se não fosse a Disney. Não existe essa possibilidade de ser melhor sem a Disney. O EULUCAS929... 9283. Vocês botam uns números aleatórios que ficam uma parada muito confusa. Opinião muito impopular. Essa era a intenção. Os dois filmes do Miranha e do Andrew são muito melhores do que os do Tom Holland. Nossa. Mano, eu acho que eu concordo em partes. Porque o meu Aranha favorito é o Andrew Garfield. Eu gosto muito do primeiro filme. E eu gosto até do segundo filme. E do Homem-Aranha e do Tom Holland, eu não gosto dos dois primeiros filmes. O primeiro eu acho um pouquinho legal. Porque tem uma vibe ali adolescente mesmo. Eu acho da horinha. Mas o segundo eu odeio com todas as minhas forças. E o terceiro, mano. Eu tenho uma nítida impressão que se não fosse o fanservice, aquele filme ali seria muito ruim, mano. Eu acho que eu concordo. Eu acho que eu concordo com essa opinião impopular aqui. Me julguem. O Kaique Cavalcante2278 falou... Salve, God. Salve, Kaique. Vou falar aqui sem medo. Thor 1, Thor 2. É bem pior que Thor Amor e Trovão. Eu achava que não era tão impopular assim. Mas aparentemente é. Vou falar outra. Vingadores Era de Ultron é um filme legal. E beira ao muito bom. É falado mal à toa. Vamos lá. Thor 1 e Thor 2 é bem pior que Thor Amor e Trovão. Na minha opinião, sim. Thor Amor e Trovão tem muitos defeitos. Mas ele não é chato. O Thor 1 e Thor 2 são chatos. Entendeu? O filme pode ter vários defeitos. E Thor Amor e Trovão tem um monte, mano. É humor muito sem graça. É momentos com vergonha aleia. Tipo assim. Mas ele não é chato. Você não assiste o filme e fica... Que saco cheio desse filme. Thor 1 e Thor 2 a gente tem essa sensação o tempo inteiro, mano. E sobre Vingadores Era de Ultron ser um filme legal. Beirando ao muito bom e a galera fala mal à toa. Vamos lá. Vingadores Era de Ultron tinha um potencial absurdo de ser um dos melhores filmes de todos os tempos, mano. Porque a Era de Ultron é muito legal. E esse filme frustrou muita gente, mano. E botou o hype da galera muito lá em cima. E não cumpriu as expectativas. Talvez a falha seja nas expectativas. Sim. Mas esse filme tinha um potencial de ser o melhor filme dos Vingadores. E ele ficou muito abaixo. E tipo assim, a galera que fala muito mal desse filme é justamente por isso, entendeu? Ele é um filme legal, mas eu discordo que ele beira a ser muito bom. Isso aí eu discordo. O Jorge Bobos, de novo. Guardiões da Galáxia 3 é melhor filme do MCU. E eu concordo com você. Guardiões da Galáxia Vol. 3, ele fica ali disputando comigo, na minha opinião, com Guerra Infinita só. Ele tá acima de todos os outros. É um filmaço emocionante. Bela trilha sonora. Trama muito legal. Momentos que, pô, me deixam emocionadíssimos, mano. É um filmaço. Obrigado, James Gunn. Você é o bravo. Francine e Iva Costa. Salve, Igor. Eu duvido que Guerras Secretas façam o que Vingadores Ultimato ou Guerra Infinita fizeram no cinema. Concorda? É claro, mano. Mano, é uma parada que a gente tem que ver. A gente compara muito os projetos da Marvel aos dois ápices, mano. Isso é impossível alcançar dois ápices assim. Primeiro, foi a primeira vez que alcançou aquele ápice ali. Então, agora, qualquer coisa que Vingadores Guerras Secretas faça, a gente já tá esperando um algo muito alto, entendeu? Então, meio que é impossível fazer aquele nível de fanservice, de surpreender a gente. É impossível chegar naquele nível. É porque a régua tá muito alta. Não tem jeito. Cavaleiro da Lua, pra mim, é tão boa quanto Demolidor. Nem é superior, nem inferior. Mano, eu não gosto de Cavaleiro da Lua, mas eu também não gosto de Demolidor. Então, pra mim, as duas... Não no mesmo nível. Demolidor é muito melhor, mano. Mas, tipo assim, Cavaleiro da Lua e Demolidor, pra mim, são séries que não me pegam tanto quanto pegam outras pessoas. Mas, Cavaleiro da Lua, eu acho que é um consenso geral, que é uma das piores séries da Marvel. E Demolidor, querendo ou não, tem milhares de fãs aí que dizem que é a melhor série de todos os tempos. Eu acho que essa opinião aqui é muito impopular e eu discordo dela. Pácio Luan falou, Venom 1 não é tão ruim assim. Tem piadas que funcionam, gostei do vilão, mesmo sendo meio genérico. E tem muita cena de porrada boa. Vamos lá, o Venom 1, realmente, ele não é horroroso quanto o 2, tá ligado? Mas ele ainda é ruim, mano. Ele tem, sim, cenas de porrada muito boas, cenas de ação bem legal. Mas é um filme que eu não consigo assistir mais, mano. Eu assisti uma vez e, pelo amor de Deus, eu nunca mais o quero passar perto. Tipo, tem essas qualidades que você falou, realmente. O vilão que eu discordo é genericaço e muito ruim. Eu nem lembro desse vilão direito. Não tem como, esse filme não me desce. Mas o 2 é pior. The Knight, Eric Kielmonga é o segundo melhor vilão da Marvel, perdendo apenas pra você sabe quem. Sim, mano. Eu concordo. O Eric Kielmonga, ele só fica atrás pra mim também do Thanos. Em questão de construção de personagem, de personagem com profundidade, de motivações que fazem esse vilão ser tão bom, Eric Kielmonga só fica atrás do Thanos e porque o Thanos teve um filme só pra ele que foi um evento gigantesco. Rodrigo Bueno falou, qualquer um do chat aqui conseguiria escrever um Hulk melhor que o do MCU. Mano, vamos lá. Qualquer um do chat conseguiria. Isso é um fato. E eu digo por quê. Porque a gente é fã. E parece que o Hulk do MCU não foi feito por um fã. Tá ligado? Parece que foi feito por haters. Então, mano, por isso que eu acho que qualquer um do chat conseguiria fazer melhor. O UZ... Ah, isso aqui não dá pra ler, mano. O UZ-NL7YC3... Ah, vai. Não dá. Não dá. Salve, Igor. Salve, maninho. Depois de No Way Home, o Homem-Aranha do Tom Holland foi o que mais sofreu. Mano, eu acho que não. Eu acho que não. Porque, tipo assim... É difícil, mano. Essa parada de mais sofreu. Por exemplo, o Thor, mano. Ele também... Ele perdeu tudo que ele amava também, tá ligado? Ele perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu o irmão, perdeu metade do seu planeta, depois perdeu o seu planeta, tá ligado? É muito... É muito... Muito sofrido. A Wanda também, porra, viu os pais morrerem na guerra, lá, num ataque terrorista, na frente dele e do irmão dela. Depois o irmão morreu. Aí, porra, tá ligado? Aí, sem querer, matou uma galera. Aí, depois, o marido morreu, tá ligado? É, mano. É muito difícil dizer que o Tom Holland foi o que mais sofreu, mas ele, certamente, é um dos que mais sofreu. Em questão dos Homens-Aranhas, ele é o que mais sofreu. Isso é um fato. Salve, Igor. Minha opinião impopular. O filme do Thor 2 não é tão ruim assim. Tem ótimas cenas de ação, também tem uma ótima história. É, mano. Nessa daqui eu não tem nem muito o que dizer. Tá louco. Lucas Fernandes. Nenhum filme da Marvel está entre os top 100 melhores filmes da história. Pô, mano. Esse top 100 melhores filmes da história é muito difícil mesmo. Mas nenhum da Marvel, por completo, eu acho que é difícil. Pô, tem muito filme bom na Marvel fora do MCU. Tipo, Homem-Aranha 2 é um filmaço. Logan é um filmaço. Aranha Verso 1 e 2 filmaço. Então, eu não posso dizer que não está entre o top 100. Mas é, mano. O top 100 é muito filme bom também, velho. E o nicho de super-herói, infelizmente, não faz tantos filmes de qualidade assim. Então, se não está entre o top 100, mano. Está ali no 200, pelo menos. O Alerson Lima. Muitas ideias de casa das ideias eram copiadas da DC. Nossa, isso é pesado, hein? Nada se cria, tudo se copia, mano. Esse é um fato. Tipo assim, assim como a Marvel copiou muito a DC, a DC copiou muito a Marvel, copiou muito outras editoras. Assim como outras editoras copiaram a DC, copiaram a Marvel. A Marvel copiou outras editoras sem ser a DC também. Tudo ali é cópia, mano. E não tem jeito. MCU vai destruir o gênero de heróis nos cinemas. Mano, eu acho que você está certo. Porque o MCU, hoje em dia, é uma máquina de fabricar coxinhas. Vamos substituir coxinhas por filme e vocês entenderam. É uma máquina de fabricar filme, velho. É filme toda semana. É série todo dia, se deixar. Então, mano, a gente está meio que de saco cheio de tanto ver filmes. Antigamente, a gente via dois por ano e a gente ficava com saudade até o próximo. Hoje em dia, a gente não tem tempo de sentir falta dos filmes de heróis. E como é uma fábrica de fabricar filmes, é tudo com a mesma receita, entendeu? Então, todos os filmes são meio que parecidos. Esse dia eu me peguei pensando em um filme e eu não sabia se a cena do filme que eu estava pensando era de um ou era de outro. Porque nenhum tinha um diferencial, tá ligado? O MCU vai destruir o gênero de heróis no cinema. Eu concordo com essa afirmação, velho. Andrew Garfield é o melhor Homem-Aranha. Inquestionavelmente, sim. O Joaquim brasileiro falou que o Homem de Ferro 3 é um dos filmes mais injustiçados do UCM. Eu não sei se é um dos mais injustiçados porque ele tem muita falha ali também. Mas é um filme, certamente, que não é tão ruim quanto a galera diz. Eu prefiro ele do que o 2, por exemplo. Eu não acho que ele está na última prateleira de filmes da Marvel, não. Ele também não está lá em cima, não. Mas ele não é tão bosta quanto todo mundo diz. O Neto, eu não sei se é impopular, mas acho que seria legal o universo Marvel ter acabado em Ultimato. E eles recomeçassem com a possibilidade de trabalhar o Quarteto Fantástico, os X-Men, desde o começo do novo universo. Mano, isso aqui é uma opinião que é um pouco impopular. Muita gente acha que não, que deveria continuar mesmo. Eu sou da galera que acha que deveria ter acabado também. Mas eu acho que isso vai acontecer agora nos Guerras Secretas. Eu acho que vai ter um reboot e vai começar tudo de novo com a inclusão do Quarteto e dos X-Men. Mas eu estou com você. Eu acho que se tivesse acabado no Ultimato, teria acabado no auge. E o novo universo começaria sem tanto o peso de ter que seguir uma história. E talvez os filmes fossem mais leves e mais divertidos do que são tendo que ficar mantendo cronologia o resto da vida. O Gui falou... Odeio Deadpool e Homem-Aranha juntos. Pior dupla da Marvel. Homem-Aranha e Demolidor, muito melhor. Mano, eu tendo a concordar com você. Eu acho que o Deadpool é um personagem irritante. E por mais que ele e o Homem-Aranha sejam personagens divertidos, mano. Não é só por isso que eles têm que fazer uma dupla, tá ligado? Cinema total. Daria no mesmo se algumas séries da Marvel não existisse. Isso aí é um fato. Algumas séries ali, elas não fazem diferença nenhuma pra história. Por exemplo, Invasão Secreta. O Nick Fury começa fora da Terra e termina fora da Terra. Ele veio pra Terra, fez uma parada que era uma Invasão Secreta, mas não interferiu em nada no mundo. E voltou pra mesmo lugar que ele tava. Se essa série não existe, não ia fazer diferença nenhuma pra ninguém. Homem-Aranha no Errom é o melhor filme do Homem-Aranha. Não é. O melhor filme do Homem-Aranha chama-se Aranha Verso. Cine Pobre. Não acho que a Marvel já morreu. Eu também não acho que a Marvel já morreu. Eu não acho. Isso é uma afirmação muito forte. Eu acho que a Marvel tem muitos frutos ainda pra explorar. Mas tá numa fase ruim. E se não se recuperar, ela vai inevitavelmente morrer, velho. O Gabriel Negen. Marvel não faz séries melhores que as da CW. Eu concordo, mano. As séries do MCU, com todo o orçamento, não são melhores do que as da CW. A gente tem Error, que é uma baita série. Supergirl, que é uma série divertida. Superman e Lois, que é uma das melhores séries da história dos quadrinhos. E principalmente o início de The Flash. Que são absurdos, mano. E eu acho que nenhuma do MCU chega no nível, por exemplo, do Superman e Lois. Das três primeiras temporadas de Flash. Se Guerra Civil não fosse o filme do Capitão, o time do Tony ganharia facilmente. Isso aí chama-se simplesmente roteiro, mano. O roteiro precisava que o Capitão vencesse porque o filme era dele. Se fosse do Homem de Ferro, o Homem de Ferro venceria. Isso aí é um fato. Se fosse um filme do Gavião Arqueiro, o Gavião Arqueiro venceria. Então, não adianta. As ideias, os dois lados da moeda estavam igualmente errados. E é um fato. O Da Vinci falou, a verdade é que virou moda criticar em massa a Marvel e suas produções. Mas no passado passavam pano para diversos filmes meia boca. Como, por exemplo, Thor 1 e 2, Capitão América 1, Homem de Ferro 3 e etc. Depois de Ultimato, aparentemente esqueceram que a qualidade da Marvel sempre foi bem baixa. E hoje, nenhuma produção tá boa. Mano, isso aqui você tem um ponto fortíssimo. Os filmes de super-herói sempre foram meia boca, mano. E a galera confunde muito a Marvel ter chegado num nível de Ultimato e Guerra Infinita com ela ter se mantido nesse nível por 10 anos. E esses dias eu tava reassistindo a fase 1. Mano, a fase 1 tem um filme bom, dois filmes bons no máximo. A fase 2 tem mais dois filmes bons. Não chega a 50% ser bom de fato. Futuro, Daniel. Daniel, a real é que a Marvel nunca fez filmes realmente bons. Só hypados tem profundidade. É, mano, profundidade, essa parada de profundidade é muito complexa. Porque eu vejo profundidades em inúmeros filmes da Marvel, mano. Quando você para pra analisar o filme, não só por um filme, você vê que ele tem sim profundidade. E não foi sempre só hype. No começo, por exemplo, não era só hype. Talvez da fase 2 pra cá, que começou a ter muito hype nos filmes da Marvel. Mas não foi sempre só hype. Isso aí é um mito. O JPBR mandou duas. O Arif é a melhor série da Marvel. Não é, e pra mim é até a pior. E Vingadores e Era de Ultron é a melhor que Capitão América 2. Nossa. Foram duas opiniões que... Pior, bem fr... Mano, não tem como te defender, mano. Não tem como. Eu queria. Mas não tem como. O Arif é a pior série da Marvel e Vingadores e Era de Ultron não insera a chuteira de Capitão América 2. O João Luiz falou. Capitão América, o primeiro Vingador, é um ótimo filme. Pode até ser popular, mas não pra você, Igor. Cala a boca e aceita que esse filme é bom. Tá bom. O Pedro falou. O filme do Tobias são muito superestimados. Mano, eu não acho. Os filmes do Tobias tem o hype que merece. São filmaços, mano. Principalmente o 2. Sam Raimi mandou muito bem ali. O Carlos Gorgonio Amorim falou. Quem fala que foi bom só até Ultimato não gosta da Marvel e só assistia os filmes por causa do hype. Eu acho que, tipo assim, você gostar da Marvel e você ser realista com as produções da Marvel, elas andam lado a lado, mano. Porque, tipo assim, eu gosto muito da Marvel, mas eu tenho que ser realista que depois de Ultimato não teve mais tanta coisa de qualidade, mano. E, tipo, você fazer um esforço pra passar o plano pra isso, pra alimentar uma ilusão de que tá tudo perfeito, mostra, talvez, que você não gosta tanto da Marvel. Tem poucos filmes bons, a maioria é superestimado. Felipe, Felipe Wanderson. Mano, tem poucos filmes bons é uma mentira. Tem bastante filme bom, mas a maioria realmente é superestimado. Isso aí você tem noção, você tem filmes que são bons e a galera bota no nível de melhor filme da história. Isso aí é... não dá, mano. Não dá. O Sérgio Lopes. Guerra Infinita, Ultimato e Noé Home não são filmes bons. São apenas eventos. Que isso, mano? Nossa! Tem como, essa daqui foi muito pesada. Mano, Guerra Infinita é um filmaço, um dos melhores filmes de heróis de todos os tempos. Ultimato, um dos maiores fanservices já feitos, um dos maiores eventos já feitos. E realmente você diz que é um evento. É um evento, mas não é só isso. Também é um filmaço. E Noé Home realmente é só evento, mano. É só fanservice. Mas o Guerra Infinita tá ali, mano, pra subir essa régua. E o Ultimato também é um filme bom, velho. Também é um filme bom. Não é só um evento. Noé Home eu concordo com você. Agora Guerra Infinita e Ultimato não tem como. Agora eu quero saber de você. Qual foi a mais polêmica que você leu aqui? Você concordou com as minhas opiniões? Concordou com as que a galera mandou? Comenta aí. Se inscreva no canal. Ativa o sininho, mano. E fiquem de olho nas redes sociais porque eu vou postar mais pra fazer outro vídeo assim, hein. Então fica de olho lá. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.